Fala pessoal, beleza? Vim aqui apresentar mais um apartamento pra vocês. Nós estamos aqui no finalzinho, na Praia do Morro mesmo, no último prédio, perfeito? É esse daqui, ó. Queria ser difícil, esse é o canto das praias do bloco B, né? A gente está aqui na curva que vai pra Praia da Cerca, ali na frente já é a Praia da Cerca, perfeito? Vim apresentar apartamento 3 quartos, duas áreas de garagem pra vocês, tá bom? Pessoal, vim apresentar esse apartamento hoje pra vocês aqui. Apartamento muito bom, né? Bem espaçoso, começando aqui pela cozinha. Ele tem duas entradas, perfeito? Essa é a entrada de serviço e essa é a entrada social. Essa é a cozinha, uma cozinha boa, já montada, né? O proprietário está utilizando, tem algumas baguncinhas no apartamento, mas sujeira não é defeito, né? A gente está aqui pra olhar o espaço, como que o apartamento está montado, ó. Tem uma adega ali, uma coifa, um cooktop, um apartamento bem bacana, bem espaçoso. Olha essa área de serviço, como é grande, né? E o apartamento ele tem. Ele é 3 quartos, mas dependência completa, né? Esse aqui é o banheiro da dependência. Essa daqui é dependência. Fecho uma estante ali em cima pra colocar algumas cadeiras, algumas coisas ali. Tem um espaço até que bom, uma dependência. Cabe uma cama de solteiro ali, tranquilo. Tá bom. Começar a ver a parte social e íntima do apartamento. Vamos lá. Olha o tamanho dessa sala. A sala boa. Aquele espelho ali ficou muito bom, deu mais amplitude ao ambiente. O apartamento tem todo esse trabalho de mobília, né? Esses painéis. A gente vai ver. Tem uma varanda aqui, de fora a fora. Aqui tudo é quarto. Todas aquelas portas ali são quartas até o final. De fora a fora, apartamento tem essa varanda muito boa, né? O apartamento, ele tem uma vista pro mar que tá se perdendo. Tá levantando um edifício aqui. Esse edifício chama Brise. A gente tem que falar a verdade. Vai perder essa vista. Já está perdendo, né? Pouquinho a pouquinho. Conforme a obra for subindo, a gente vai perder essa vista. Mas é uma localização muito boa. Aqui é a Praia da Cerca. Ali, ó, é a Praia do Morro. Um prédio muito bom. Essa é a área de lozinha do prédio, que fica embaixo também, né? No primeiro andar. A gente vai, olha, salão de festas ali. Salão de jogos, na verdade, né? Piscina, né? Vou apresentar com calma pra vocês depois. Vamos lá conhecer o apartamento. Aqui nós temos o primeiro quarto. Tamanho bom. Tem umas roupas em cima da cama, quem não repare. Mas sai pra aquela varanda lá. Perfeito. Aqui é o segundo quarto. Já com os móveis fixos todos combinando, ó. Branco com marrom. Ar-condicionado. Painel. Um beliche bem acabado, né? Tem uma varanda, né? Uma porta que dá pra varanda também. A mesma varanda do apartamento. Banheiro social. Aqui nós temos o banheiro da suíte, né? Com a suíte. Crestar a porta aqui um pouquinho. Fiche também com o cunho. Os móveis combinando. E a porta também que vai pra mesma varanda, que é o final da varanda daqui. Perfeito? Pessoal, chegando aqui na área de lazer do prédio, nós temos uma área de lazer bem completa aqui, ó. Uma área de churrasqueira aqui, perfeito? Nós temos, ó, repósito, geladeira. Vou apresentar com calma pra vocês, porque é bem completa mesmo, tá bom? Olha aqui. Essa é a primeira área social, né? Comum. É churrasqueira. Aqui nós temos uma... Tipo um salão, né? Mas aqui ainda não é o salão de festa. O salão de festa eu vou apresentar pra vocês daqui a pouquinho. Ele fica aqui, ó. No finalzinho da praia. Esse é o Morro da Pescaria. Tá bom? A gente tá aqui na Rua Belo Horizonte. Perfeito. Vamos botando um pouquinho aqui, ó. Nós temos aqui nessa porta uma sauna. Todo monitorado, com internet, wi-fi, né? Aqui nós temos a piscina. A piscina pras crianças, profundidade de 90 centímetros, né? Você pode conferir na placa. Tem duas duchas, também pra se refrescar. Mas que é pra você ficar tomando um banho de sol. Observando isso que nem você brincando na piscina, né? Vamos continuar. Aqui nós temos um salão de jogos. Mesa de totó, uma mesa de snooker. Pink-ponk. Nenhuma mesa pra jogar xadrez, dama, né? Se joga de tabuleiro. Perfeito. Se continuando pro salão de festa, nós temos todo esse espaço aqui. Essa área descoberta, né? E essa área é coberta aqui. Tudo o apoio que precisa, fria, assim. As coisas, né? Cadeiras. E essa varanda do salão de festa, lá de frente pra pedra, né? Pro morro da pescaria, ela acaba pegando uma vista. Tanto pra praia do morro, como pra praia da cerca. Uma senhora vista, não é verdade? Uma área de lazer bem completinha, né? Com salão de jogos, salão de festas, piscina, ducha, churrasqueira, né? É uma comodidade que traz, que faz a diferença na hora de você adquirir um apartamento pra morar aqui em Guarapari, tá bom? Pessoal, o acesso pela garagem é essa daqui, a garagem no subsolo, perfeito? Deve ser só a rampa. São duas vagas de garagem. O apartamento é o 304 do bloco B. A vaga é essa daqui. E essa daqui onde está parada, essa, essa estrada aqui, né? Esse carro, perfeito? São duas vagas de garagem. Uma acaba prendendo a outra, né? Ali, ó. 304B também. E essa daqui. 304B. Perfeito, são duas vagas, um apartamento 3 quartos com duas vagas de garagem. Bem bacana. Bom preço, tá muito bom. Uma localização excelente. O prédio tem uma área de lazer é muito boa. É uma oportunidade mesmo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o seu like, isso ajuda a gente bastante, tá bom?